Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Nós vamos precisar desse material aqui, pessoal. Nós vamos precisar de dois quadrados de 30x30 e dois, esse mais claro, de 30x30. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui direito com direito. Podemos colocar um alfinete para segurar os dois. E agora, nós vamos passar uma costura em toda a volta, um pezinho de máquina. Depois que nós costurarmos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma régua e vamos marcar aqui com uma risca de uma ponta a outra, desse jeito aqui. Vamos virar o nosso trabalho e vamos marcar também de uma ponta a outra. Vamos fazer um X. Quem tiver o cortador já pode cortar ou cortar com a tesoura conforme eu estou fazendo. Vamos cortar onde está marcado, ok? Agora a gente abre ele, vinga com o dedo, depois a gente vai cortar aqui essas pontinhas que sobram, ok? De todos eles. Vamos lá. Quem? Em sabe o�. Quem? 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 E? Quem? Por que? Para montar esse bloco é a coisa mais fácil que existe, pessoal, já fiz ele aqui no canal uma vez, só que com outras medidas e com corte diferente, agora nós vamos fazer ele diferente, ok? Só a gente colocar ele desse jeito que eu coloquei aqui, vamos juntar, passar aqui uma costura juntando os quatro e vocês vão ver o tanto que é fácil, ele vai ficar um pouquinho diferente em relação àquele que eu já fiz, muito rápido e muito fácil de fazer. Pronto, pessoal, agora é só a gente passar a ferro e já vamos cortá-lo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a régua, ó, vamos escolher aqui um canto qualquer e nós vamos marcar 12 centímetros. Ó, daqui aqui tem 12 centímetros, aí eu vou fazer aqui uma risca de uma ponta a outra. Rodo o meu trabalho, marco aqui 12 centímetros também e faço uma risca de uma ponta a outra. Rodo ele novamente, marco novamente aqui 12 centímetros e faço uma risca de uma ponta a outra. Desse jeito aqui, giro novamente e por último vou fazer aqui a marcação de 12 centímetros novamente, ou seja, eu vou marcar os quatro cantos com 12 centímetros. Pronto, depois de marcado, nós vamos cortar aonde a gente riscou aqui com a caneta. Desse jeito aqui, pessoal. Agora, como nós vamos costurar? Ó, nós vamos girar esse primeiro aqui. Nós vamos trocar esses dois aqui de lugares. Ó, vamos girar esse aqui do cantinho também. Vamos trocar de lugar esses dois, colocando, virando ele aqui pra fora, desse jeito. Vou virar esse do cantinho e esse outro também. Só isso, pessoal. Agora, nós vamos juntar esses três, junta esses três e esses depois junta aqui as faixas maiores. Tão simples quanto isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, a minha base é o jeans e ela vai ficar medindo 50 por 80. Nós vamos precisar de faixas de 5 cm para o acabamento, faixas de 8 cm para moldura e vamos precisar aqui de faixas de 6 cm para colocar nas laterais, ok? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.